Os influenciadores digitais possuem um grande poder de convencimento nas compras de seus seguidores nas redes sociais. Muitas vezes indicam produtos de beleza, alimentação e seus próprios treinos aos seus seguidores. Mas é preciso tomar alguns cuidados, que nem tudo que é indicado na internet funciona para todos. Hoje a maior rede de comunicação é a internet, então as pessoas se comunicam na internet. E na internet as pessoas estão muito à vontade para expor opinião, para falar o que elas pensam, de produtos que elas consumiram. E você consome isso, esse tipo de informação, o tempo inteiro. É o celular que é móvel, então se você vai para o banheiro, o celular vai para o banheiro com você. E aquela pessoa que você está seguindo vai para o banheiro com você. Se você senta no sofá da sua sala, ela está com você. Se você está no transporte público, então não tem como pela frequência que as pessoas estão na rede social. Então se a gente fica muito tempo na rede social, necessariamente, inevitavelmente, você vai ser muito influenciado por essa rede. O que tem naquela rede, aquela foto, aquele produto, é um recorte da vida daquela pessoa. Na busca de recursos para melhorar a aparência da pele, a estudante Fernanda Lacerda acabou sendo influenciada por blogueiras de beleza a comprar um produto que acabou não tendo o retorno que a mesma esperava. Bom, eu sempre tive problema com acne, minha pele sempre foi muito oleosa. E aí vendo as blogueiras, eu comprei uma escova de limpeza facial. Uma que vibra, promete limpar a pele, melhorar as acnes. Comprei em dezembro do ano passado, paguei cerca de 500 reais. Em março desse ano, eu fui a uma dermatologista, comecei a fazer um tratamento que hoje tem me custado bem menos do que essa escova. E ela suspendeu o uso dessa escova para mim. Então eu comprei em dezembro, usei até março e agora ela está parada. Então foi bem desgastante. Pode não dar certo, no meu caso não piorou nem melhorou. Mas pode piorar, pode vir a te dar alguma coisa. É sempre bom procurar alguém. Cada um tem seu corpo, cada um tem seu tipo. Já gastei muito dinheiro por coisa que estava no Instagram e que nem era tão bom assim no final das contas. Seguir dietas e comprar produtos com promessas milagrosas de emagrecimento, sem o auxílio de um profissional, pode trazer sérias consequências à saúde da pessoa. É uma forma negativa, porque assim acaba que a pessoa se expõe, expõe a sua imagem nas mídias sociais. E no entanto, conforme eu compartilhei, essa individualidade de uma pessoa, de uma conduta nutricional, de repente até que ela se submeteu a um profissional, não pode ser realmente compartilhada ou aplicada para outras pessoas. Tem vários estudos que relatam as consequências. Um dos estudos que tem sido apontado é relacionado à associação negativa da exposição a dietas restritivas. A pessoa, de repente, só se alimentar de uma forma monótona e aí muitas vezes isso acaba gerando culpa. E os estudos apontam até mesmo de episódios de compulsão alimentar a pacientes que são submetidos a dietas muito restritivas. Quem já passou por essa situação sabe que tanto a dieta quanto intervenções estéticas precisam de um acompanhamento profissional capacitado. E por isso, hoje, incentiva outras meninas a não seguirem esse tipo de perfil. A estudante de nutrição e influenciadora digital Isabela Lima direcionou seu perfil na rede social para compartilhar a sua autoaceitação sem padrões para outras mulheres. Todas as minhas experiências que eu vivi até hoje, tanto essas loucuras que eu fazia, que eu me submeti tanto aos meus transtornos, como a minha forma de emagrecimento, que foi errada por ter sido muito rápida, me levou a prezar mais no meu Instagram por uma vida real, por você também se aceitar e não querer nada na pressa. Cada um tem o seu tempo, a gente não pode se cobrar por querer coisas imediatas. Cada um vai buscando de acordo com a maneira que vive, do contexto social que está inserido, de acordo com as suas crianças, com a sua família, porque cada ser humano é único. Hoje eu entro na rede e encontro milhares de pessoas que consumiram aquele produto. E é isso que me deixa mais segura para poder consumir. Gente, é moderação. Ainda assim, ainda que o outro tenha a opinião dele, eu tenho que ter meu próprio crivo, minha própria peneira, meu próprio senso crítico. As redes sociais podem ajudar e atrapalhar. É preciso controlar o tempo online e ficar atento a qualquer indicação sem orientação médica. Lembre-se, na dúvida, procure um profissional qualificado. Ana Carolina Salles para o Isso é Notícia. Tchau, tchau.